Fala pessoal! Estamos aqui de novo. Eu sou o Valene Santos, do canal VSP Santos, micro franqueado da Feste Idiomas. E venho lembrar a vocês que dia 28 a gente terá a maior promoção já vista no Brasil, a verdadeira Black Friday. Isso mesmo, o curso Sara Lilia, o inglês definitivo, do jeito que você nunca viu e jamais imaginou. Então pessoal, eu sou o Valene Santos, da VSP Santos, e estou aqui para trazer para você a maior oferta, a maior promoção já vista referente a cursos de idiomas nesse país. Estou aqui para lembrar para você que a língua inglesa é o idioma dos negócios, é o idioma da ciência, é o idioma do entretenimento, é o idioma das músicas, e que você precisa se apropriar desse idioma. Você não pode deixar passar o tempo sem saber o inglês. vai mudar a tua vida como mudou a minha. Eu, como micro franqueado da Feste Idiomas, me orgulho muito de dizer que a gente vai ter a maior promoção e a Black Friday verdadeira. No dia 28 de novembro, Sara Lilia, direto de Nova York, de onde começou tudo, de onde ela iniciou essa empresa fantástica, ela vai lançar aí essa promoção. E eu estou deixando aí na descrição, abaixo desse vídeo, um link para você se cadastrar e fazer parte disso, fazer parte da 5% das pessoas que falam o inglês nesse país. É inacreditável. O país que mais tem escolas de idiomas, de língua inglesa, e você não vê todo mundo falando inglês. Aqui a gente tem a metodologia certa, aqui a gente tem a metodologia do aprendizado natural, aprendizagem acelerada, tudo que dá certo nas universidades norte-americanas para acelerar o aprendizado. Foi colocado num grande pacote. E as aulas, no grande simulador de intercâmbio, está tudo aqui. O inglês definitivo, que também traz a imersão americana. Sem você precisar sair de casa. Aqui já era imbatível, não tinha curso no Brasil que podia fazer frente a ele. Mas agora, não perde. Porque não vai só resolver o teu problema, mas vai mudar o rumo da tua história. E está imperdível. Porque o preço está imbatível. Não há melhor curso. Não há melhor metodologia. Esse é o melhor curso de língua inglesa. Online. Você vai fazer tudo em casa. Você não vai precisar sair de casa. Você não vai precisar perder o teu tempo. E você tem acesso por 12 meses. E você termina o curso em 6 meses. É mole? A própria Sara Líria aprendeu com esse curso. Só que ela aprendeu em 4 meses. E você também pode. É só você ter dedicação, seguir a metodologia e fazer tudo o que tem que ser feito. Aqui, você vai ter toda a chance de aprendizado. Porque a gente tem todo um estudo científico. Onde nós atingimos os alunos que aprendem pelo método e pelo estilo visual. O aluno que aprende pelo estilo sinestésico. Ou o aluno que é auditivo. Só para garantir que você não vai precisar ficar anos e anos sem aprender. Tá certo? Estejam conosco. Vai lá. Se inscreve. Deixa lá a tua inscrição. Veja a promoção. E muda a tua vida. Muda agora. Não esquece. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. A gente vai voltar aqui sempre. Eu só passei aqui para avisar vocês. Para não se esquecerem. Dessa promoção incrível que vai ser a Black Friday. A verdadeira Black Friday. Tá bom? Vai ser direto de Nova York. Um evento incrível da Festa Idiomas. Então, acessa o link na descrição. Abaixo deste vídeo. Não esquece de acionar o sininho para você ter novas notificações. Deixa o teu like. Deixa o teu comentário. A gente se vê em breve. Até mais.